O basquete é uma modalidade muito praticada nos Estados Unidos. Quem não conhece a NBA, uma das ligas mais disputadas do esporte no mundo? Aqui no Brasil, o basquete tem conquistado cada vez mais o coração dos praticantes. Essa galerinha aí faz parte do projeto Que Modelo Basquetebol, que é realizado no Ginásio do Verdinho, em Cuiabá. É isso mesmo, que modelo! Essa gíria que é bastante falada no meio dos jovens cuiabanos. E ano passado uma galera procurou a gente pra fazer essa categoria de base. Aí a gente pensou, por que não, né? Já tá tanto tempo, né? Querendo isso também. E aí veio essa oportunidade de treinar a criançada. E no ano passado mesmo, já no subiquini, a gente foi campeão do Estado na modalidade 3x3. Foi um circuito com quatro etapas, a gente foi campeão de duas. E aí com pontuação das outras, a gente foi campeão geral do circuito. O objetivo do Que Modelo Basquetebol passou de um simples hobby entre amigos para se tornar um projeto social. Atualmente são mais de 50 crianças que treinam pelo menos três vezes por semana. Querem encontrar no esporte uma determinação de verdadeiros atletas. O Diego tem apenas 15 anos e já teve a honra de ser campeão. A gente treinou, 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 até que chegou o dia do campeonato. Conseguimos ser tricampeões invictos em todos os circuitos. Para ele, o basquete ajudou a fortalecer a amizade com os companheiros de equipe. E espero que nós continuamos amigos por muito tempo, muito tempo. Se reflete na quadra, conseguimos. Se reflete, muito. Porque sem amizade fora da quadra, não tem dentro da quadra, né? Então não dá certo. E a família apoia? Apoia, apoia. Graças a Deus eu tenho uma família muito unida junto comigo. Elas me apoiam em tudo que eu faço. Alan teve o primeiro contato com o esporte ainda na escola. Eu já tinha um contato com o esporte desde menino, desde uns 11, 10 anos de idade, mas nunca foi algo tão intenso, sabe? Quando eu entrei naquela escola, foi, sabe? Eu tive um contato melhor, eu vi uma nova rotina de estudo junto com o basquete, junto com o esporte. Eu achei interessante. E foi aí que eu conheci o basquete. Foi em 2018. E daqui pra lá, tô jogando, a gente vem treinando e sempre tentando melhorar. E ele tá focado em evoluir ainda mais no esporte. Meu objetivo é tentar sair do amador e ir pra um profissional, quem sabe, meio que profissionalizar nisso que eu amo, sabe? É incrível. Basquete pra mim é uma paixão. Vai além da quadra, velho. Vai além da quadra. Eu posso estar uma hora, duas horas, depois já vou procurar um vídeo de basquete, de high school. Vou sempre procurar, buscar mais conhecimento sobre também. O professor Tiago também é atleta. E aproveita toda a experiência adquirida para repassar aos alunos. Eu comecei em 2008, de lá pra cá, sempre pegando um pódio aqui, um pódio ali. Muita prática, muito treino, muita dedicação. Participei da seleção cuiabana, da seleção matogrossense. Então foram muitos campeonatos, né? Então a gente sempre tenta melhorar cada vez mais e com isso vai trazendo resultados. E a gente fica na torcida para que o futuro do basquete matogrossense seja representado por estes atletas. Porque talento por aqui tem de sobra. E se você quiser participar, eu te pergunto. E aí, que modelo? Cara, o basquete ele é muito democrático. Ele não discrimina ninguém. Todo mundo que quer vir praticar basquete, seja aqui em Cuiabá ou qualquer quadro do Brasil, é muito bem aceito. É um esporte que acolhe todo mundo. Eu acho que é isso que agrada essa criançada aqui. Quase não se vê basquete na televisão aqui no Brasil. E a criançada ainda vem procurar a gente falando que a gente quer jogar basquete. Acho que tem esse encanto, né? Então tá convidado todo mundo. Pai, mãe, tio, irmão mais velho que tiver aí suas crianças em casa da categoria sub-15, sub-18, sub-23 também. Tem a galera que tem seus 22, não é um adulto formado ainda. Venha jogar um basquete com a gente. Se não pegar a data da seletiva, pode procurar a gente na rede social, que modelo basquetebol. A gente responde, a gente marca um treino para vir conhecer. Tá todo mundo convidado. Tchau, tchau.